Salve rapaziada, tem um vlog na área com mais um videozão pra vocês rapaziada Mano, no video de hoje rapaziada, eu to novamente aqui na lenda da criatura É o seguinte galera, mano, eu não sei galera, eu acho que a criatura Ela ta se disfarçando, vocês viram o video que eu gravei aqui Que eu vi que tinha um corpo lá dentro, lá em cima tava o corpo mano O corpo tava lá em cima da casa Só que a criatura tava em cima da casa, eu acho Depois eu entrei lá dentro, eu olhei pra cima, o corpo já não era Não tava mais lá, eu acho que aquele corpo galera, era da criatura Era de alguma pessoa que se transforma na criatura E eu tenho em mente que ela tava tentando fazer aquilo pra me pegar, entendeu? Então rapaziada, eu decidi voltar sozinho aqui de novo na lenda, mano Vou tá entrando lá dentro, vou quietinho E eu quero ver se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no video que vocês assistiram aí Bora lá pro videozão então Olha lá rapaziada, ó Ó lá ó, 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 começou Ta chacoalhando tudo ali ó, ó Mal começou o video, ó A criatura já deve ta aqui, velho A criatura já deve ta aqui Cês viu ali né, ó, chacoalhando ali ó Eu vou quietinho galera, eu vou quietinho porque a criatura deve ta aqui dentro da casa já A criatura deve ta aqui dentro já, velho Ó, ó, caí no negócio da árvore Meu Deus do céu mano Vou pegar ela, rapaziada Agora eu pego ela, hein Vamos quietinho Ó Barulheira da bexiga, mano Rapaziada, eu teimo em vir sozinho aqui nessa lenda Mas não é bom, véi Vamos dar uma olhada aqui no buraco agora pra ver se Tem nada, ó Tá tudo limpo, ó, pra vocês verem, ó Não tem nada, mano Rapaziada, começou a ventar do nada, véi Não tava ventando, tá um calor da bexiga Ó, pra vocês verem, ó Começou a ventar do nada Do nada, do nada, do nada Começou a ventar agora Bora, rapaziada Vamos entrar dentro da casa pra ver se a gente acha alguma coisa Vamos quietinho, né Ó, pra vocês verem, ó Meu, vim sozinho aqui não é fácil, não, véi Vou falar pra vocês, hein Vou dar uma volta por aqui, por trás, ó Ó, pra vocês verem, ó, como é que tá, ó Rapaziada, que carniça, véi Que tá aqui, cara A criatura deve tá por aqui, véi Tá fedendo demais, demais, demais Ó o tamanho do tronco que caiu daqui Caramba, véi Galera Que carniça, véi Tá fedendo muito, mas muito Vocês não tem noção Como que tá fedendo aqui Puta merda Rapaziada Dá uma olhada naquilo ali, cara Dá uma olhada naquilo ali, mano Será que é a armadilha da criatura pra pegar eu, véi? Olha lá pra vocês verem, ó Olha lá, ó Olha os pés lá, ó Olha lá, ó Mesma coisa daquele dia Só que hoje tá sem sapato, tá sem nada, cara Rapaziada do céu O que que aquilo ali será, véi? Olha aqui, véi, ó Olha Rapaziada do céu Ó Rapaziada, é uma pessoa que tá aqui, cara Meu Deus do céu, mano Rapaz, o que que é isso, véi? Vocês viram, rapaziada, aquilo ali, mano? Rapaziada Confesso pra vocês que agora eu tô amedrontado, véi Eu não sei o que que eu faço Não sei se eu vou lá e olho pra ver o que que é O meu medo, galera É de entrar ali e for a criatura que tiver ali e pegar eu, cara Porque eu tô sozinho, né? O meu medo é esse, véi E a lanterna aqui que eu vou clarear lá dentro Eu vou entrar lá dentro, rapaziada Vou entrar lá dentro, vou clarear E vamos ver, véi Tô indo, hein? Vou aí, galera Será que é a criatura que tá aqui? Ué, sumiu Sumiu, rapaziada É a criatura que deve tá por aqui, mano Criatura deve tá por aqui, rapaziada Vamos ver aqui Em cima Ó, ó Olha ela aqui, ó Olha ela aqui, rapaziada Falei que era a criatura Olha ela ali, ó Vou dar um tiro na cara dela Rapaziada Eu falei pra vocês que era a criatura Ó, ó Olha a cabeça dela ali, ó Eu falei pra vocês Olha ela lá, ó Vou dar um tiro na cara dela Eu falei pra vocês que era Olha Nossa, o que que foi isso? Eu vou atrás dela Eu vou sair lá fora, rapaziada Ó Nossa, o que que foi isso? Rapaziada, vou pegar ela Agora eu pego ela Agora você não escapa, criatura Agora você não escapa Agora eu te pego Cadê ela, rapaziada? Cadê ela, véi? Cadê ela? Será que ela entrou pra dentro da casa, galera? Se ela entrou pra dentro da casa Agora eu pego ela, rapaziada Fica vendo Fica vendo Nossa, velho Que bagulho louco, mano Galera, ela deve tá dentro da casa, véi Eu tô com a bomba aqui, ó Ela deve tá dentro da casa Criatura Vou jogar aqui dentro aqui, galera, ó Vou matar ela agora Fica vendo Ó, deixa ela comigo agora Fica vendo Peguei, quer ver? Quer ver? Ah, agora, ó Quer ver? Quer ver? Só ficou a fumaça, véi Só ficou a fumaça Se ela tivesse aqui dentro Eu retardei ela agora com essa bomba Se ela tiver aqui dentro Galera Que bagulho cabuloso Que tá acontecendo aqui nessa lenda, véi Ó, aquele dia que eu vim O corpo tava bem aqui, ó Eu ainda achei que podia ser alguém Rosilei Chegou aqui O Rafa O Matheus A gente veio aqui olhar Não tinha mais nada Mas eu acho, véi Que é a criatura Igual agora, mano O corpo tava aqui, ó O corpo tava bem aqui, ó Cês viram, véi Eu acho, rapaziada Que isso daqui é o seguinte A criatura Ela se transforma Nossa, o cheiro O cheiro tá muito forte dentro A criatura Ela se transforma É uma pessoa Que se transforma Na criatura, véi É uma pessoa Que se transforma Na criatura E ela tá por aqui Porque tá fedendo ainda, véi Que carniça Que carniça Meu Deus do céu Ó, parece que eu via lá Lá no buraco de novo Parece que eu via lá No buraco, mano Já apareceu ali Que ela vai ver o teu Olha ela lá, ó Olha ela lá, ó Ela apareceu ali de novo Ela tá aqui ainda Ela deve tá retardada Por causa da bomba Olha ela lá, ó Ó, ó Cês viram ela? Cês viram ela? Rapaziada Rapaziada Ó Vou dar um tiro Bem na cara dela Na hora que ela apontar A cara aqui Eu vou buscar a cara dela, ó Ó Acertei Vou correr lá fora Deve ter matado Ela acertei na cabeça dela Acertei na cabeça dela Eu devo ter matado Acertei na cabeça dela Vamos ver, vamos ver Acertei na cabeça dela, mano Ela deve tá por aqui, velho Cadê, rapaziada? Cadê, velho? Olha lá, olha lá Tá do outro lado Tá do outro lado Ela tá rodeando a casa Eu vou pegar ela, mano Ela tá rodeando a casa Ela tá rodeando a casa, galera Tá rodeando a casa, velho Ela tá rodeando a casa Caralho, meu Que bagulho louco, velho Ela tá aqui Tá dentro da casa, rapaziada Eu vou embora daqui, mano Ela tá dentro da casa Olha ela ali, ó Olha ela ali, ó Rapaziada, eu vou sair daqui Ela deve tá machucada Eu acertei o tiro bem na cabeça dela Ó Olha ali, rapaziada O que é aquilo ali? Rapaziada, eu vou sair fora, mano Rapaziada, eu vou ter que parar esse vídeo Meu Deus do céu O que que foi aquilo ali, cara? Puta merda, velho Rapaziada, eu vou embora Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho Mano, bem que vocês falaram, galera Bem que vocês falaram A criatura Ó, ó o barulho Ó o barulho Bem que vocês falaram, galera A criatura Ela se finge Se fingiu de morta Era um corpo que tava lá, mano Era um corpo que tava lá Só que era a criatura querendo me pegar Eu acho que a hora que eu fosse chegar perto dela Achando que era alguma pessoa que estivesse ali Ela ia me atacar, velho Ela ia me atacar, cara Nossa, velho Rapaziada, ó Vocês viram o vídeo aí O que aconteceu, cara? Eu vou falar pra vocês Eu acho que a criatura Ela tá se fingindo De morta Ela tá se transformando Tipo, em alguma pessoa Ela tá se fingindo de morta Por quê? Mano, não tem sentido um bagulho desse, velho Que bagulho louco Vocês viram? Mano, tinha uns pés, rapaziada Vocês viram os pés Ainda bem que eu não fui lá perto Pra ver o que que era Porque realmente Mano, era a criatura que tava ali E ela armou a emboscada pra pegar eu, velho Nossa senhora Eu vou matar ela ainda Vocês vai ver Rapaziada Eu vou parar o vídeo por aqui Beleza? Tô esperando o pessoal chegar aqui Que a gente vai gravar hoje Mas, ó A hora que eles chegarem Eu já vou contar O que aconteceu ali dentro Eles vão ficar tudo de cara, velho É nóis Abraço E até o próximo É nóis É nóis